Para ajudar quem precisa, o Sebrae Minas está com inscrições abertas até o dia 1º de novembro para um evento que vai contar com consultoria financeira gratuita. Aí é bom, né? Donos de pequenos negócios de Governador Valadares e Região podem se inscrever. Você vai ver que organizar as finanças dos negócios não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? E a nossa equipe vai contar mais. Tá aqui, pode balançar. Fundamentais na criação de novos postos de trabalho e a aceleração do crescimento econômico, as micro e pequenas empresas têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Mas para se manter atuante é preciso criar um planejamento financeiro consistente. Uma iniciativa do Sebrae por meio do fundo de aval, as micro e pequenas empresas vai auxiliar os donos de pequenos negócios a organizarem melhor as suas finanças. Elas precisam acompanhar diariamente, semanalmente, conforme também a sua realidade, mas sempre pensando em como que ela pode analisar melhor as finanças da sua empresa e como que ela pode utilizar melhor aquele recurso. Então ela tem que focar não só pensando que é somente finanças, mas que as finanças elas influenciam até 80% de toda a gestão da empresa. Então ela olhar com um olhar mais clínico e pensar que através daquele acompanhamento diário, semanal, mensal, ela consegue tomar decisões mais precisas para a sua empresa no curto, no médio e no longo prazo. O termo planejamento financeiro pode assustar algumas pessoas, mas é algo que não pode sair da rotina. Quando a gente fala planejamento, realmente assusta, isso é fato, mas a gente pode pensar na seguinte maneira, é melhor prevenir do que corrigir. A correção dói muito mais do que a prevenção. Então quando a pessoa começa a planejar, ela consegue ver como que o recurso vai ser muito mais sustentável e muito mais bem utilizado, de uma maneira mais otimista. Então a pessoa, em vez de fazer um investimento focado, aquele valor focado só em um investimento, ela consegue talvez reduzir custos em outra área, fazer uma contratação, investir mais em outras áreas dentro da empresa, conseguir antecipar contas que ela talvez tenha pendente para poder reduzir os juros cobrados. Rosângela é microempreendedora no ramo de beleza há nove anos. Com uma clientela independente, ela divide o tempo de atendimento em dois lugares. Para ajudar no equilíbrio das contas, ela recorre às velhas e boas anotações. Eu sempre anoto tudo, o que eu ganho, o que eu gasto, eu sempre preciso de clientes novos, porque saram, aí não volta mais, não precisa mais do meu trabalho. Então, se um paciente fala com o outro, o outro fala com o outro, sempre boca a boca, e eu sempre anoto tudo na minha agenda. Empresária no segmento de gastronomia, Tatiana opta por ter um controle mais eficiente das finanças, direto no computador. A gente tem sim um sistema, que a gente lança todos os dados, tanto administrativo, geral. E esse sistema dá para mim, quinzenalmente, os dados, se valeu a pena, se deu lucro, se não deu, até mesmo para mim poder fazer essa gestão financeira mais alinhada, mais assertiva. Segundo especialistas, dispor de um planejamento financeiro eficiente é importante. Para isso, estabelecer metas financeiras e manter uma reserva de emergência são essenciais para o crescimento de qualquer negócio. Eu convido todos vocês para estarem participando, entrem em contato conosco, ou venham até aqui para tomar um café conosco e também em se inscrever. Nós estamos à disposição para atender vocês, para orientar vocês em como vocês vão utilizar melhor os recursos que vocês já têm e o que vocês estão planejando a pegar. E assim a gente consegue fazer um planejamento mais efetivo e otimista para o seu negócio, para tornar o seu negócio ainda mais sustentável. O Sebrae é um parceirão, a gente já fez muitas consultorias com eles, e além das consultorias, o Sebrae oferece palestra, rodada de negócios, cursos, planilhas. Hoje tem aplicativos que você entra lá, tanto a gente que está na atividade já ou para aquele empreendedor que está pensando em montar um negócio. O Sebrae dá toda a estrutura, acompanhamento. Então, assim, é um parceiraço, é muito bom. Quem quiser se inscrever para participar do evento que acabamos de mostrar na reportagem, deve procurar o Sebrae em Governo Adão Vladares de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h da tarde. O endereço é na Avenida JK1074, no bairro Vila Bretas, ou também através do WhatsApp, DDD33, que é a nossa área de cobertura, 998-189420, repetindo para você, 33-998-189420. 35-998-1894.